Não possamos esquecer, como alguns esquecem, poucos, que estamos vivendo ainda uma pandemia que deu uma desajustada na economia. Estávamos indo muito bem, muito bem. Lamentavelmente, isso aconteceu. E nós sabemos, e cada vez mais todos nós nos conscientizamos, que ainda temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. E a vida e a economia têm que andar juntos. São questões importantes que devem ser tratadas concomitantemente. E, assim sendo, quero apenas aqui, nessas rápidas palavras, agradecer a todos vocês, pedir um voto de confiança, acreditar no Brasil. Quem vai tirar o Brasil da situação que se encontra somos todos nós aqui. não vai ser um homem ou uma mulher sozinho. Temos potencial para isso. Vamos buscando cada vez mais soluções e atenuar a vida difícil que a gente se encontra, grande parte dos brasileiros. Estamos negociando com o Aníquio Lelizoni, Paulo Guedes, Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento. E devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos, que devem ser respeitados. Nós não podemos quebrar nada disso. Caso contrário, não teremos como garantir que realmente o Brasil será diferente lá na frente.